E a São João é mês de festa, tem pinhão, tem quentão e tem preço bom, tem... Tem preço bom no Arraial da Rede Marchê, compadre, se você não vir, você vai... Paçoquinha, 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 obrigado, vou comprar paçoquinha, comprar nada, ganhei, vem buscar a sua. Agora vamos aos preços aqui da Rede Marchê, levanta, compadre, vamos lá, piso laminado. Só o que é de melhor, cartete de madeira trevo, por exemplo, não é ponta de estoque, a partir de 5 parcelas, de 5,58, o metro quadrado colocado, é todas as cores. Piso laminado, trabalhamos com todas as marcas, vocês podem ver, a partir de 5 parcelas, de 7,78, o metro quadrado colocado, só na Rede Marchê. E agora, você quer um carpete Ita Dura Nylon, dá uma olhadinha aí nas cores, gente. Olha, é uma linha completa de carpetes, o Dura Nylon, por exemplo, da Ita, 4 parcelas de 3,49, o metro quadrado colocado. E é correr para a Rede Marchê, gente, eles fazem até 16 vezes sem entrada, aqui você tem um excelente atendimento, tem Duraflor também? Olha, Duraflor, nós temos um preço promocional esse mês, você não pode perder, não pode deixar de consultar a Rede Marchê, não pode perder dinheiro. Preciadas Luxaflex, cortinas, tapete de sisal, tapete de pele natural, fogueira de tapete, meu Deus do céu, o que é que você está esperando? Correr para a Rede Marchê. Eles estão de segunda a sábado, das 9h21, domingo das 10h às 16h, endereço Avenida Vereador José Diniz, 2336, Shopping Lars Center, Interlaro e Canduva, Tatuapé e o telefone? 6942-0011, orçamento sem compromisso.